Já tá temperadinho aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês agora como selar ele, tá bom? Simples, simples. Eu vou colocar, ó, tá vendo? Isso aqui é óleo de coco sem cheiro, tá? Aí eu vou selar ele, vou colocar uma adicionar aqui, ó. Um pouquinho de óleo dendê. Pessoal, fique muito atento, tá bom? Óleo dendê, você não coloca muito, tá? Porque se você colocar muito óleo dendê, pra você fazer, dependendo da comida que você for fazer, você estraga a comida. Porque ele é muito forte, tá bom? Aí aqui, ó, que eu vou ter que ser rápido, porque é vídeo culto. Eu coloco aqui os bifes, ó. Isso aqui é contra filé, óleo dendê e óleo de coco. Óleo de coco sem cheiro, viu? Não pode... Eu não gosto de... Eu gosto de fazer óleo de coco sem cheiro. Porque ele é ótimo, é maravilhoso. Olha como que ele fica bonito, ó. Aí agora eu vou selar ele, eu vou fritar ele bem rapidinho, tá? Gratidão. Deus abençoe vocês.